Tem certeza absoluta de que não existe o menor sinal de verdade em nada que ele mencionou no livro? Olha, se há alguma dúvida, se tem alguma suspeita, eu vou embora e procuro outro advogado. Eu não sou seu acusador, Adam, sou seu advogado. Perguntamos isso a todos os clientes. Desculpe, devem entender minha posição. Não tenho tido uma vida fácil, Sr. Dix. Robert sabe disso. Estou velho para um golpe desses. Incente-se, por favor. E vamos pensar em nosso primeiro passo. Sr. Cade, a atitude do Dr. Kellner vai fazê-lo voltar atrás nas coisas que disse a respeito dele? Não. Kellner é culpado. A próxima. Por favor, por favor. Por favor, para a Eurovisão. Pois não. Adam Kellner é culpado. A próxima. Obrigado. O senhor acha que o fracasso dos comunistas em conseguirem a extradição dele poderá afetar desfavoravelmente sua defesa? Eu acredito na boa fé de homens bons em toda parte. Considera os comunistas homens bons? Existem homens bons e homens maus em todos os movimentos políticos e em todas as nações. O senhor considera o Dr. Kellner um homem mau e a si próprio um homem bom? Eu não sei. Talvez ambos sejamos maus. Mas a maldade jamais incluiu a operação e esterilização à força de homens e mulheres inocentes. Obrigada. Obrigada. Obrigada.